Nós vamos conversar nesta manhã com o vereador de primeiro mandato, eleito pelo PDT com 6.825 votos. Estou falando de Odilon de Oliveira Júnior. Vereador, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. O senhor apresentou um projeto de lei de número 8.506, que visa estimular a ação voluntária de doação de sangue. Poderia falar um pouquinho desse projeto? Claro, em primeiro lugar, cumprimentar você, Marquinhos, Sérgio Cruz e a colega que está aqui do nosso lado, a todos que nos estão nos ouvindo. Eu pensei nesse projeto, em primeiro lugar, porque a competência do vereador para fazer leis é muito pequena, muito restrita. Então, eu gostaria de fazer algo que tenha um cunho social. Então, eu pensei nessa possibilidade de trocar a pontuação da CNH por uma doação voluntária de sangue. Mas não pode ser qualquer doação voluntária de sangue. Nós temos que estimular o doador fidelizado para que doe sangue com qualidade. Porque eu fiz um levantamento junto ao Emossu, por exemplo, e descobri que aquelas bolsas que guardam o sangue são muito caras. E eu não quero também estimular que a pessoa vá lá e minta e doe um sangue que na noite anterior ele bebeu ou teve alguns impedimentos. Então, a ideia é estimular a doação fidelizada de sangue para tentar sanar esse problema do Emossu e dos outros órgãos arrecadadores de sangue. O senhor falou a respeito do troco pela pontuação com relação à CNH, nas multas. Agora, também tem um critério com relação a isso. Porque, olha, fiz aí uma multa gravíssima. Essa não pode... Não, não. Eu fiz questão de colocar no texto da lei que as multas gravíssimas não. Porque nós não queremos estimular o cometimento de crimes. A intenção é justamente o contrário. Então, eu fiz um levantamento e a maior parte das multas, na verdade, elas são leves ou médias. Porque a do parquímetro, que às vezes esqueceu de colocar ali o chave. Média. 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 Exato. Então, essa aí, com certeza, a pessoa pode ir lá, doar o sangue e trocar. Compensar. De noir esse número, que hoje também é preocupante com relação. Chegou a 21 pontos, a pessoa fica um ano sem habilitação. Então, também ajudar aí, desde que não tenha multa. Entenda bem você que está nos ouvindo, gravíssima. Gravíssima, né? E esse projeto de lei propôs agora na semana passada, tendo em vista que agora em junho é o mês da cor vermelha. Então, nós temos que estimular essa doação voluntária de sangue. E só para falar, o Emosul está com estoque de sangue tipo O negativo e O positivo próximo de zero. O positivo e O negativo está praticamente zerado no Emosul. E é a Maíra, né? Maíra, aqui pedindo, a coordenadora do Emosul, para que as pessoas façam doação. Então, O negativo e O positivo está próximo de zero no Emosul, aqui em Campo Grande. Eu queria aproveitar e agradecer a Maíra, porque antes de propor essa lei, eu fui conversar com ela e mostrei a lei e discuti com o pessoal do Emosul, através da pessoa dela, para que a gente montasse uma lei a quatro mãos. Que atendesse não só os anseios da população, mas também do Emosul. Então, meu muito obrigado, Maíra. Vereador Odilon Júnior, com relação às indicações, requerimentos, quais são as maiores demandas hoje que recebe o seu gabinete ou que você vai até os bairros para ouvir a população? Marquinhos, eu tenho voltado mais o meu mandato para estar no bairro, para ouvir as pessoas. Eu percebi na campanha que existe um distanciamento muito grande da sociedade do político. Eu até entendo, porque é tanta notícia ruim, né, Sérgio Cruz, que acontece, pessoas com nojo da política. Então, um dos papéis do vereador é fazer essa ligação, porque ele está no fronte de batalha. E eu tenho ouvido muitas reclamações, principalmente dos buracos que nós herdamos, e da limpeza da cidade, troca de lâmpada. E eu até fico feliz que eu fiquei sabendo que ontem, quando citaram o meu nome, parece que um ouvinte agradeceu uma indicação que foi atendida. E nós queremos nos colocar à disposição. O vereador tem que se preocupar com os assuntos locais da cidade. Tem que estar no bairro, fiscalizando, ouvindo as pessoas, para levar essa demanda para o prefeito. E falando em prefeito, como é que está o trabalho do vereador Odilon Júnior com a prefeitura? Esse trabalho está sendo bem recebido e atendido pela prefeitura municipal, através do governo do Marquinhos Trádio? Sim, o prefeito e todos os seus secretários, eles atendem de prontidão, quando nós chamamos. Nós temos uma relação bem harmoniosa com o prefeito, eu quero agradecê-lo, porque ele sempre nos tratou com muito carinho, eu inclusive já trabalhei com ele, fui assessor dele na CPI da Nersul e tenho admirado muito o trabalho dele. Eles têm feito muito com o pouco que tem. Resta a gente ter um pouco de paciência também, porque a gente pede, encaminha as indicações, só que a prefeitura ainda não tem recursos para atender tudo. É lógico que o prefeito e a sua equipe querem melhorar a cidade, mas nós precisamos de tempo. Vereador Adilon Júnior, e o momento em que vive o nosso país, política e economicamente falando, como é que o senhor vê esse momento hoje? E eu emendo a sua pergunta, Marquinhos, falando do seu perfil, vereador. O senhor é um homem jovem, quer dizer, entra com essa vontade de fazer a nova política, é advogado da área criminal e cível também, então tem uma visão muito mais ampla e está tendo a oportunidade de ser um legislador, de estar na Câmara Municipal de uma capital, posição essa que é muito delicada, porque a gente vem de uma legislatura muito conturbada, então é a oportunidade de fazer efetivamente um novo trabalho, uma nova política. Justamente isso, avaliando esse contexto nacional, estadual, que nós também estamos aí com uma ebulição, uma crise, e Campo Grande tentando se reestruturar, como é que o senhor avalia esse momento político? Dentro desse seu perfil, os jovens hoje, os políticos mais jovens, efetivamente estão fazendo ou podem fazer essa nova política? O que precisa para isso? Sim, em primeiro lugar, como você falou do meu perfil, eu sou uma pessoa muito comedida, eu procuro escutar mais e falar menos, para não falar besteira. Nós temos que tomar cuidado, porque nós somos responsáveis pelo que falamos, e agora que somos pessoas públicas, as pessoas dão muito valor à nossa fala, então nós temos que ter cuidado. O papel do vereador também é orientar as pessoas nesse momento de dificuldade. É necessário surgir uma pessoa com uma bandeira que possa guiar a população. Nós estamos hoje, infelizmente, órfãos de grandes lideranças. E esse cenário, a nível nacional e estadual, muito me preocupa e me entristece, porque o Brasil está passando agora por uma recuperação. Foi agora que o PIB, no último trimestre, voltou a crescer. Infelizmente, vem uma crise política que acaba podendo propor, por fim, esse crescimento. Então nós temos que ter muito cuidado com essas delações premiadas que estão acontecendo. Elas são um indicativo de prova, para que se possa entrar no devido processo legal. E garantir também os direitos constitucionais das pessoas que ali estão. Não estou fazendo a defesa de nenhum, nem outro, mas eu gostaria de deixar para o judiciário apurar. Eu sou suspeito em dizer porque eu confio no judiciário, até mesmo porque eu tenho um pai que é juiz federal. Mas cada um no seu papel. Então eu acho que, nesse momento, nós temos que ter um pouquinho de calma, principalmente para não prejudicar o Estado. Lembrando, por exemplo, aquela ação, infeliz a ação da Polícia Federal da carne fraca, que trouxe tamanho prejuízo para a nossa agropecuária. Vereador Adilon Júnior, o senhor também tem uma posição com relação à reforma da Previdência. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Claro que... E de que maneira está trabalhando aí, junto a deputados federais e senadores do nosso Estado? Correto. A reforma da Previdência é uma questão muito sensível. Em primeiro lugar, eu creio que deveria se apurar o montante dos débitos que as empresas e, principalmente, os bancos devem para o poder público. Para, então, a gente poder discutir se realmente há uma necessidade dessa reforma. Nós fizemos algumas audiências públicas, fiz em parceria com o colega André Salineiro, em Campo Grande, para discutir e tirar alguns encaminhamentos. Só que é complicado, porque isso é um pouco fora da nossa esfera municipal. Em que, pese, nessa PEC, da reforma, vai caber aos estados e municípios também decidir sobre essa questão. Só que, num prazo de seis meses, eu quero ver como nós vamos discutir isso em seis meses, se eles, há mais de seis meses, não conseguiram resolver essa questão. Então, eu acho que nós vamos ter que agir com muita sensibilidade. Eu não sei se vão conseguir aprovar agora, no momento que estamos. O senhor falou aí com relação a novos líderes, que o Brasil, e aí, claro, a gente vem para o Estado, e vem para o município. Talvez você diga, olha, essa pergunta não pode ser feita a mim, mas eu vou mesmo assim. O seu pai, o juiz federal Odilon de Oliveira, hoje se fala e se comenta a respeito, olha, quem sabe o doutor Odilon encare aí uma eleição em 2018. Você já conversou com ele a esse respeito? É possível? Existe essa possibilidade dele colocar o nome à disposição como candidato ao governo do Estado? Olha, Marquinhos, o meu pai, ele é o meu mentora, é o meu melhor amigo, é com quem eu converso, inclusive minha decisão de entrar na vida pública passou por uma conversa com ele. E, na verdade, ele sempre foi tentado pelos partidos políticos há muito, muito tempo. E, talvez, com um interesse certeiro, porque a minha eleição hoje, eu tenho certeza que 80% dos votos que eu tive foram em razão do nome dele. Foi o cartão de visitas que eu tive para poder mostrar o meu trabalho. E agora é comigo. Hoje em dia, ele já postou até no Facebook que ele pretende se aposentar esse ano, né? Foram mais de 30 anos só como juiz federal. Acredito que ele já esteja um pouco cansado dessa atribuição. Mas hoje o que ele quer fazer é terminar de julgar alguns processos que ele se sente responsável em julgar, dar a fim e, quem sabe, ao final, depois que aposentar, ele possa pensar em entrar na vida pública, na vida política. É, existe, então, a possibilidade de você que está nos ouvindo, que já mandou o WhatsApp, até fazendo a pergunta. Agora, vereador, é uma situação hoje, o país vive com muitas denúncias envolvendo o governo federal, governo estadual, algumas prefeituras, a gente todo domingo assiste aí, um ano fantástico, prefeituras desviando recursos. Nós temos problemas na saúde, na educação, na segurança. Não estou falando aqui de Campo Grande, do Estado, mas é geral, é uma situação. De que maneira hoje o vereador trabalha nessas áreas para tentar resolver a situação? E, claro, o senhor disse aí, olha, não consegue resolver tudo de uma hora para outra, até porque falta recurso. Mas hoje, através do seu gabinete, como é que é esse trabalho, principalmente na área da saúde e da educação? Olha, Marquinhos, em primeiro lugar, hoje, em que pese existirem essas crises políticas, nós não podemos ficar refém delas. O mandato segue e nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho. O nosso gabinete, como eu falei, esse começo de ano está voltado para atender as demandas da sociedade. Quando eu não posso ir no bairro, eu mando um representante para que possa trazer as informações, para que, junto com o meu gabinete, nós possamos decidir o que é melhor. Nós tivemos visitando alguns CINFs, visitando algumas UPAs, inclusive existe a possibilidade, existe um boato de que vão fechar algumas UPAs, e o Marquinhos já colocou com o secretário dele, Marcelo, para explicar que isso não é verdade. A preocupação maior, se não me engano, é com a aqui em Nova Bahia, que fala a respeito muito do fechamento ali daquele local. Então, eu acho que está interessante que o doutor Marcelo um dia venha à Câmara de Vereadores, eu vou estudar, propor esse convite, para que ele venha explanar sobre isso. Mas eu quero fazer também um mandato voltado também para produzir leis. A próxima lei que eu estou analisando e propor é uma lei para que haja um plebiscito em Campo Grande, nas questões das grandes obras, Sérgio Cusco, para que obras que sejam faraônicas, passem por um plebiscito e as pessoas possam opinar, se querem ou não. Mas eu quero propor isso de uma forma que não haja custo para o poder público, ou seja, que esse plebiscito aconteça junto das eleições. A pessoa responde quem vai votar e, ao final, responde a pergunta do plebiscito. É, seria interessante porque, infelizmente, nós temos algumas obras aí, emblemáticas, obras de 14, 15, 20 anos, que está ali e se acabando. E aí vem aquele questionamento da população do eleitor. Puxa, é o meu dinheiro e, na hora que eu passo ali, eu vejo só a obra se acabando, porque não terminou ao mesmo tempo. Isso nós estamos falando, inclusive, ali, onde seria a antiga rodoviária, aí Belas Artes, e teve um custo elevado e que, infelizmente, hoje, sem recurso para terminar. E também podemos falar a respeito aí do Aquário do Pantanal, que também é uma outra obra, né, que... Não é municipal, mas é em Campo Grande. É, é em Campo Grande e que foi colocado muito dinheiro e aí não se consegue terminar uma pena, né. Agora que o governador Reinaldo Azambuja disse que precisa terminar, não tem jeito, né, porque 90% já... Mas é importante que a população participe. E falando em população participar, A população, ela participa das sessões da Câmara Municipal para conhecer o vereador, para saber o que ele pensa, os projetos, as indicações e também ali, os projetos de lei, que isso é muito importante e as indicações que hoje eles apresentam. Olha, eu não tenho parâmetro porque é o meu primeiro mandato, mas pelo que eu converso com meus colegas, houve um aumento da participação das pessoas. As audiências públicas, as solenes e as ordinárias, elas têm um aumento da população e os gabinetes nossos vivem cheios de pessoas querendo trazer as indicações, conversar. Tem dia que a gente passa o dia inteiro atendendo. Ontem eu passei das sete da manhã até quase seis e meia no meu gabinete atendendo as pessoas, né, trazendo as reivindicações, querendo conversar, querendo ter contato e eu estimulo as pessoas. Nós não podemos, eu falo isso como cidadão, nos decepcionar com a política. Nós precisamos vir ao poder público para poder participar também, porque não é só a responsabilidade das que foram eleitos, é a responsabilidade de todo mundo. Todo mundo tem que ajudar, cooperar, para a gente fazer uma Campo Grande melhor. Bem, aí nós falamos, nós estamos falando aí da população, ainda, e a população cobra muito hoje, a seriedade do político. Hoje ainda acontece do eleitor chegar no gabinete e querer resolver uma situação, ah, poxa, que estão precisando trocar o pneu do meu carro, olha o motor do meu veículo, pagar uma conta de luz, uma conta de água. Isso ainda acontece porque é importante que a população cobre do político a seriedade, trabalhar realmente para o povo. Mas também a população, ela precisa entender o trabalho de cada um e que isso não faz parte do trabalho. O meu vereador resolveu o problema do motor, uma conta de água, uma conta de luz, uma troca de um pneu. É verdade, Marquinhos. Talvez pelo meu perfil as pessoas não tragam tanta demanda, mas trazem. E como eu falei antes, é papel do vereador orientar a população, dizer qual realmente é a função dele, para que ele está ali. E a gente dá uma resposta, ouve a pessoa em primeiro lugar, porque a gente sabe que a minha vida está difícil. Eu recebo diariamente vários currículos de pessoas pedindo emprego. E eu, Odilon, gostaria de ajudar todas as pessoas. Mas eu, político Odilon, não tenho condições e não é a minha função procurar arrumar emprego para as pessoas. Mas eu entendo o momento de crise. Então, eu escuto a pessoa e dou uma resposta amável, em primeiro lugar, e tento contornar a situação. Vereador Odilon de Oliveira Júnior, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, a primeira participação aqui no programa. E tenho certeza que teremos outras oportunidades de conversar a respeito. Parabenizar pelo trabalho, que continue trabalhando pelo povo de Campo Grande, claro, e levando com seriedade o mandato, que eu acho que é isso que a população mais quer, é isso que a população mais cobra hoje dos políticos. Infelizmente, às vezes, ainda colocando todos nessa vala hoje, mas que, claro, com o trabalho vai demonstrando aí quem tem seriedade, quem pode bem representar o povo e aquele que não tem toda essa seriedade, daqui quatro anos, daqui dois anos, a população realmente aí deve tirar. É verdade. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, continue trabalhando aí por Campo Grande. Certo, Marquinhos. Eu queria dizer em relação a essa questão, é que às vezes o vereador tem um trabalho que também é invisível, que ele é feito fora da sessão. Por exemplo, nós estamos articulando uma pesquisa em todas as escolas municipais e estaduais, junto com o governo do estado, para que se levantem as questões das drogas. O porquê que as crianças estão usando droga, para que depois de posta pesquisa científica, quem está nos ajudando é o Capelão Reis da UFMS, em parceria com o governo do estado e a Secretaria de Educação Municipal, para que a gente possa atacar o olho do furacão realmente e fazer um projeto que atenda e efetivamente cuide dessa questão das drogas. Levantar no bairro tal, precisa do quê? Precisa de praça para as crianças se ocuparem, então lá nós vamos fazer isso. Tal escola, precisa do quê? Palestra preventiva, vamos atacar com palestra preventiva ali. Então é um trabalho invisível, mas que leva tempo para aparecer e quando aparecer, vai trazer resultado para a nossa cidade. Nosso muito obrigado. Conversamos aí com o vereador do PDT, eleito com 6.825 votos, vereador de primeiro mandato, Odilon de Oliveira Jr.